Olá, começa agora o Conexão FAB. Nesta edição você vai saber como foi a Cruzex 2013, o maior exercício de combate aéreo da América Latina. No programa de hoje você vai conhecer também um pouco mais sobre o Sabre, o helicóptero de ataque da Força Aérea Brasileira. Todos esses assuntos você acompanha a partir de agora no Conexão FAB. Em 12 dias de operação, a Cruzex Flight 2013 teve a participação de cerca de 3 mil militares, 92 aeronaves e presença de 8 países. Acompanhe como foi o maior exercício de combate aéreo da América Latina. Cerca de 100 decolagens por dia, 1.240 horas de voo e um consumo de 3 milhões de litros de combustível. Esses são alguns dos principais números da sétima edição do exercício Cruzex Flight 2013, operação que aconteceu na primeira quinzena de novembro na base aérea de Natal. O exercício Cruzex Flight 2013 revestiu-se de pleno sucesso. Nós utilizamos 92 aeronaves de 8 países para realizarmos missões operacionais num contexto multinacional, empregando num cenário de guerra convencional. E, graças a Deus, todas as missões e objetivos foram alcançados. Esse ano, a Cruzex contou com a estreia do helicóptero AH-2 Sabre e com a participação do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, unidade conhecida como Parasar. A operação marcou também a última participação dos caças F-2000 Mirage, do primeiro grupo de defesa aérea, que se aposenta no final de dezembro. Além dos combates aéreos e de abastecimentos em voo, a Cruzex contou com circuitos de navegação a baixa altura e missões de lançamento de pessoal, resgate, infiltração, ataque e escolta. O principal ganho, eu vejo, como sendo a cooperação entre países. Tivemos sete países junto conosco, numa quantidade bastante significativa de pessoal e equipamentos e a cooperação, eu diria, que foi o grande marco dessa Cruzex. A FAB recebeu a sétima aeronave de patrulha P-3, conhecida como Guardião do Pré-Sal. O traslado até o Brasil foi feito pela tripulação do Esquadrão Orungã, sediado em Salvador, na Bahia. O P-3 é usado na vigilância e proteção de áreas marítimas e dos recursos naturais da Amazônia Legal e de modo especial na região do Pré-Sal. Além disso, a aeronave apoia as atividades de busca e salvamento no Atlântico Sul na área sob responsabilidade do Brasil. Conhecer a realidade amazônica e o trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas na região. Esses foram os objetivos de 17 estudantes de jornalismo que integram o projeto Repórter do Futuro. Muito bom conhecer o trabalho das instituições, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para a gente conhecer tudo direitinho, estar nessas instituições, para entender qual é o trabalho deles nessa região que é tão visada mundialmente. Esses jovens fazem parte de um grupo de 17 estudantes de jornalismo que integram o projeto Repórter do Futuro. Durante quatro dias, eles puderam ver de perto a realidade amazônica e o trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas na região. O nosso produto é uma coisa muito intangível, segurança e defesa não se mede. Então, nós temos que estreitar esses laços com a imprensa e mostrar a nossa cara, mostrar o que fazemos, sem nenhum receio. É muito interessante, foi muito bom. Os alunos de dez faculdades de São Paulo conheceram vários pontos estratégicos durante a viagem de estudos, que também faz parte do projeto Formadores de Opinião, do Exército Brasileiro. Um deles foi o 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. A minha impressão é de que é um trabalho de extrema importância para a segurança do país de modo geral. Na localidade de Iauaretê, os futuros repórteres puderam conhecer um pouco do trabalho da Comissão de Aeroportos da Amazônia, a Comara, além de entrar em contato com o dia a dia dos militares do Pelotão Especial de Fronteira do Exército. Para os futuros jornalistas, o contato com a região amazônica foi um grande aprendizado sobre o papel das Forças Armadas e uma experiência de vida inesquecível. Eu estou voltando para São Paulo, acredito que muito mais humano, com um olhar diferenciado para as coisas do cotidiano. Eu vou enxergar o ser humano de uma maneira diferente também. A postura profissional daqui para frente vai ser outra, com certeza. E no próximo bloco você vai saber um pouco mais sobre o helicóptero de ataque Sabre. Uma aeronave da FAB realizou o transporte de um pulmão. para um transplante inédito em Brasília. O avião do 6º Esquadrão de Transporte Aéreo trouxe o órgão de Goiânia para ser transplantado em um paciente que sofria de enfisema pulmonar e insuficiência respiratória. Com esta missão, a Força Aérea Brasileira contabiliza este ano, somente no Distrito Federal, 48 ações envolvendo UTI aérea, sendo 10 de transporte de órgãos. O ano de 2013 foi bastante intenso para o helicóptero Sabre da Força Aérea. Além de ser empregado na defesa aérea na Copa das Confederações, participou pela primeira vez da Cruzex. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta verdadeira máquina de guerra. Diferente do Black Hawk e do Super Puma, utilizados em missões de busca e resgate, o Sabre é o primeiro helicóptero de ataque da Força Aérea Brasileira. O helicóptero de ataque veio para suprir uma lacuna que a Força Aérea tinha, porque é um helicóptero múltiplo emprego. A máquina de guerra impressiona ainda no chão. A aeronave é blindada, o que explica boa parte das 12 toneladas de peso. Tem dois motores e é operada por dois pilotos que ficam em cabines separadas. Um gerencia o sistema de armas, o outro comanda a aeronave. Com autonomia para duas horas de voo, o helicóptero dispõe de uma plataforma de armas. Ele pode decolar carregado com foguetes sob as asas, mísseis e munição 23 milímetros, que alimenta o canhão em torreta móvel que fica na proa. Essa aeronave eu consigo abregar todo o sistema de armamento em uma só saída. Eu consigo saturar esse inimigo com vários armamentos ao mesmo tempo. O poder bélico conta ainda com câmeras de infravermelho que detectam a radiação térmica e um computador balístico, que calcula distâncias, velocidade e vento. Recursos que o piloto pode usar para dar mais precisão ao emprego do armamento. A aeronave também dispõe de sistemas de autodefesa, como o FLIR, o mesmo usado em aviões de caça. Operado pelo Esquadrão Poti, sediado em Rondônia, o Sabre já cumpriu missões de defesa aérea, como a interceptação de aeronaves de baixa performance. A opção do Brasil pela aeronave está fundamentada na Estratégia Nacional de Defesa, que prevê a proteção das fronteiras e das riquezas nacionais. O Poti entra exatamente na defesa dessa Amazônia Ocidental, das fronteiras e pode operar em qualquer localidade do país. E o nosso programa chega ao fim. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão de matéria, envie um e-mail para A gente se vê no próximo Conexão FAB. Até lá, tchau! A gente se vê no próximo Conexão FAB.